Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que a atacante se despede do Palmeiras com apenas 43 minutos em campo. É isso mesmo, chegou ao fim oficialmente nesta terça-feira o contrato do atacante Luan Silva com o Palmeiras. O jogador chegou ao verdão em 2019, vindo por empréstimo do Vitória, conviveu constantemente com lesões e não conseguiu se colocar como a opção real ao ataque ao Viverde. Luan deve retornar ao clube baiano para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Com apenas 23 anos de idade, Luan poderia ter se tornado centroavante tão sonhado pelo treinador Abel Ferreira, porém acabou atuando por apenas 43 minutos e se lesionando novamente. O atacante não conseguiu marcar nenhum gol ou ajudar com assistências enquanto vestiu o manto alviverde. Luan chamou a atenção do Palmeiras enquanto ainda era atleta das categorias de base do Vitória. Chegou ao verdão para realizar o tratamento de duas lesões de joelho. Recuperado, ele se destacou nos treinamentos no início de 2020, mas logo se lesionou novamente. Bom palestrinos e já mudando de assunto, mas já, Rafael Navarro recebe oferta para deixar o Palmeiras. É isso mesmo. O atacante foi contratado em janeiro, vindo do Botafogo, e ainda não conseguiu marcar com a camisa do Palmeiras. O atacante Rafael Navarro segue atraindo o interesse no mercado, mesmo com poucos meses no Palmeiras. Contratado em janeiro após deixar o Botafogo em fim de contrato, o jogador ainda não balançou as redes pelo alviverde, mas segue nos planos do técnico Abel Ferreira. O português, inclusive, foi quem revelou a oferta pelo atleta. Abre aspas. Acreditem nele. Tem muito potencial. Para que vocês sabem, temos uma proposta para vendê-lo se quisermos. É sinal de que tem qualidade. A camisa de centroavante do Palmeiras pesa muito, mas vamos torná-la mais leve. Vamos ajudá-lo, como todos os jogadores que estão aqui. Fecha aspas. Destacou o comandante do Palmeiras em entrevista coletiva. Bom, mas e aí, palestrinos, na sua opinião? Vocês acham que Rafael Navarro ainda vai render no Palmeiras? Ou vocês acham que era melhor negociá-lo? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, e já outra informação. Palmeiras prepara a oferta por novo lateral direito e pode vencer concorrência de rivais. É isso mesmo. O Palmeiras busca novos reforços no mercado da bola. Um lateral direito sempre esteve na pauta do Verdão, mesmo com Marcos Rocha e Mike para o setor. Marcos Rocha terá o seu contrato renovado, mas Leila Pereira e sua diretoria entendem que o time precisa de mais uma opção para o setor. Segundo o jornalista Eclen Conor, o Alviverde deve formalizar uma proposta em breve pelo lateral direito, Aurélio Buta. Buta é angolano, mas se naturalizou português. Iniciou carreira no Hagueira Beira Mar e chegou ao Benfica para disputar vaga no Sub-15. Com desempenho de sucesso, disputou a Europa Sub-17 e Sub-20 com a camisa de Portugal. Além de se destacar em outros torneios, se profissionalizou em 2016 e teve poucas chances de mostrar o seu valor. Em 2017, foi contratado por empréstimo pelo Royal da Bélgica e foi comprado logo na sequência. Com boas atuações, Buta chamou a atenção de equipes internacionais e Atlético Mineiro e Corinthians também buscaram informações com o empresário do jovem português. Com 1,71m e 66kg, o lateral direito é forte e veloz, corre bastante pelas pontas e abre espaço na zaga adversária. Entretanto, a bola aérea não é o seu forte, já que não tem boa estatura. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras deve contratar mais um lateral direito? E vocês acham que Aurélio Buta seria uma boa? Sim ou não? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos e já outra informação, goleador argentino tem rede social invadida por torcedores do Palmeiras. É isso mesmo, o Palmeiras tem como alvo o atacante José Lopes do Lanús. Destaque do Lanús, o atacante José Lopes, de 21 anos de idade, vem sendo monitorado pelo Palmeiras, segundo informou o site Globesport.com. Sabendo disso, torcedores do Alve Verde invadiram as redes sociais do jovem argentino, pedindo a sua transferência para o clube. Vem ser feliz no maior da América, escreveu um torcedor do Palmeiras. Vem para o verdão craque, postou outro. Um torcedor palmeirense mais otimista publicou. Bem-vindo ao Palmeiras. Na atual temporada, José Lopes tem três partidas, um gol e uma assistência. Já na passada, o atacante foi protagonista do Lanús, somando um total de 37 partidas, 14 bolas nas redes e 3 assistências. A estreia do centroavante como profissional foi em 2021. Em seu primeiro jogo como titular, José Lopes já balançou as redes. O centroavante é titular absoluto do Lanús. Desde a temporada passada, o atacante veste a camisa 42 do clube argentino. A grande fase com a camisa do Lanús faz José Lopes ser monitorado pelo técnico da seleção argentina. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião? Vocês são a favor da contratação de José Lopes? Ele resolveria o problema da camisa 9? Ou vocês acham que ele seria uma aposta? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Beleza? Bom, família palestrina, então já vou ficando por aqui. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo. Já vai lá, agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. E eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.